Vou chegar lá em Ponta Grossa e deixa eu contar pra vocês o que que eu vou fazer. Vou arrumar aquela parte ali da carroceria, que tem pra arrumar, né? E vou arrancar as correntes aqui dentro das graves. Vou tirar as correntes. Não adianta nem querer voltar atrás, porque agora o Renatão falou que se eu voltar atrás ele vai arrebentar ele. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horas você vai ver esse vídeo, mas que Deus abençoe a sua vida, assim como a minha e de todos os nossos. Olha aí, tem algo? Como que é? Tem algo errado que não está certo? É isso que fala? Olha o culpado lá, olha o culpado. Olha o culpado. Estamos tirando todas as correntes. Não temos mais corrente, porque é o seguinte, moçada. Toda vez que carrega o bag, a corrente fica por baixo da tampa. Aí se pendura a corrente, aí o espiar vai carregar, aí derruba a corrente por baixo da tampa. Aí se chega no cliente, o cliente na hora de abrir a tampa é um sacrifício. Aí às vezes a corrente pega no bag, rasga o bag, daí o cliente reclama. E eu estou puxando só vazio, entendeu? Estou puxando a farinha da bunda vazio. Então não tem porquê ter a corrente. Vou deixar só duas travas para segurar, para não ficar balançando as tampas. Aquelas duas travas em X que eu tenho e o resto as correntes eu vou guardar aqui. Se amanhã eu depois mudar de ideia e a gente vem aqui e põe as correntes de novo, não tem problema. Mas por enquanto a nossa realidade é essa. Vamos trabalhar sem corrente. Glória a Deus. Aí ó, tudinho no chão para nós guardar dentro do saco. Agora o Natan está pondo os parafusos ali para não perder, Natan? É isso aí. Deu oi, pessoal do canal. Aê, pessoal. O Natan é lá do Balneário Camboriú, diz ele, e está aqui no Dinei agora trabalhando. Faz quanto tempo você veio para cá, Natan? Eu, faz quatro e meia e pouco. E aí agora vai enrolar o forro e aí... Ai, Deus, né? Ai, Deus, meu filho. Não tem mais corrente. Aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.